Oi gente, estamos começando mais um programa Pode Confiar. Este programa que tem como característica tratar o Evangelho de maneira simples e descomplicada, mas que aplicada no nosso cotidiano, vai fazer de nós pessoas melhores. Melhores como pais, como mães, como esposos, como esposa, como amigos, como profissionais, como patrões, como empregados, enfim, seres humanos melhores. A confiança que nos nossos dia a dia, talvez a gente vai se perdendo, porque ela é como um cristal. Uma vez trincada, é difícil de se recuperar. Por isso este programa vem com essa missão, Pode Confiar. Qual é a confiança que nós queremos trabalhar com você ao longo desta nossa jornada e dos nossos encontros aqui? É uma confiança em si mesmo. Você pode mais, você pode ir além. É uma confiança na vida, uma confiança na família, uma confiança em Deus. E assim juntos, nessa trajetória, nesta jornada, nós vamos trabalhando pontos de confiança em Deus, em mim e no próximo. E ao fim dar de tudo isso, nós então poderemos afirmar, pode confiar. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria muito grande poder te receber aqui. Nós estamos na sede da província Marista Centro-Sul, aqui em Curitiba, onde também é a sede da obra Evangelizar. O meu coração está em júbilo por tudo isso que Deus tem nos proporcionado. Nós queremos trilhar um caminho juntos, de mãos dadas, juntos caminhando para esta abundância que Deus tem para as nossas vidas. Não é isso? Quantos desafios nós passamos durante o nosso dia? Quantas coisas nos afrontam? Quantas coisas nos desafiam? E este nosso programa de hoje, ele vem com um tema, assim, muito forte. Como lidar com os conflitos familiares? Uau! Olha o tema desse programa. Como é que a gente lida com os conflitos familiares? Já é normal a gente ouvir dizer, a família é a minha base. A família é a base de tudo. Quem nunca falou essa frase? Ou quem nunca ouviu afirmações como essa? A família, sonho de Deus. A família, projeto de Deus lá em Gênesis. Mas é também de conhecimento de todos nós, que desde a sua formação, desde a sua fundação, a Bíblia vai relatando ali os detalhes, os problemas que foram surgindo na família. Adão e Eva, a primeira família de Gênesis, ali ao quebrar o seu relacionamento espiritual com Deus, trouxe para si, trouxe para a família todas as cargas que hoje nós passamos, como desilusão, rancor, mágoa, ressentimento, suor, luta e tantas outras coisas que nós aqui poderíamos relatar ao falarmos de família. Mas fato é, a família é um projeto de Deus. E como é difícil vivermos em família? É dentro da família onde ocorrem os maiores conflitos. É dentro da família onde nós temos a oportunidade de sermos quem nós somos, sem máscaras. Quantas vezes nós vamos ali, ao decorrer do nosso dia, adotando máscaras, adotando formatos. Não é assim? Num trabalho, nós temos que precisar ser justos, nós temos que ser pontuais, nós temos que manter um padrão, até mesmo para receber talvez aquela plaquinha, funcionário do mês, não é isso? Na nossa sociedade, nós temos que ser o pai ideal. Eu como missionário, preciso ser o missionário ideal. Para tudo existe hoje uma forma e um formato pré-determinado. Mas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, é ali onde eu, Eduardo, arranco os sapatos, descalço, me permito sentar no tapete da minha sala, simplesmente brincar com meus filhos, onde eu não sou o Eduardo Oliveira missionário, onde eu não sou o Eduardo Oliveira pregador, onde eu sou simplesmente Eduardo Oliveira, o papai, o amor, a vida. E é isso que nós precisamos entender. Isso é o lindo, isso é o belo da família. A família não é onde nós vamos apenas encontrar conflitos. É fato e real, existirão conflitos. Mas nós precisamos entender que lá é onde você pode ser quem você é. E isso é lindo. Porém, nós precisamos aprender a lidar com esses conflitos. É normal que vai existir. Porque dentro de casa, cada um tem o seu jeito, o seu temperamento, gosto, gostos diferentes, manias diferentes, jeitos peculiares de ser. Alguns mais amorosos, outros mais mal-humorados, alguns mais pirracentos, outros mais gentis. Isso é a beleza da família. Família não é igualdade, mas sim complementariedade. Grava isso. Família não é igualdade. Nós não somos iguais. Nós não seremos iguais. E nós não vamos ser iguais. Cada um tem o seu jeito. E aquilo que falta em mim, o outro completa. Aquilo que falta no outro, eu completo. Talvez de maneira melhor ou pior. Mas é assim. Isso é a beleza da família. Prova disso que a palavra vai nos dizer Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6a, vai dizer o seguinte Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. O que é a conversão? A conversão é uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento. Como eu costumo dizer, é um trocar as lentes. Qual é a lente que você tem olhado hoje a sua família? Não é assim? Quando nós nos levantamos pela manhã, faça a experiência e você há de confirmar comigo. Me corrija aí se eu estiver errado. Eu acho que você concorda comigo. Quando nós levantamos pela manhã, que a gente já começa o dia. Nossa, hoje está chovendo. Nossa, mas hoje está uma chuva. Como é que eu vou para o trabalho? Nossa, mas eu estou cansado. cansado. Meu Deus, que para aquele trabalho é tão chato. Nossa, aguentar aquele patrão como é chato. Você vai para o seu trabalho, o que acontece? Todo o seu dia vai ficando pesado, vai ficando chato. Quando você começa ao contrário, você levanta de manhã. Nossa, hoje está chovendo. Senhor, obrigado pela chuva. Nossa, vai ficar mais frio, vai ficar mais gostoso. Eu vou para o trabalho, louvado seja Deus. Quantas pessoas estão desempregadas. Eu tenho um trabalho. O seu dia vai correndo de maneira mais leve, mais gostosa. E você chega no final do seu dia muito mais feliz. Assim também acontece dentro da nossa casa. Se você parar e ficar olhando apenas os defeitos dos seus familiares, é óbvio que você vai enxergar somente os defeitos. Não é assim? Nossa, ele irrita. Meu Deus, ele deixou o copo em cima da mesa. Por que não botou na pia, criatura? Nossa, ele apertou a pasta de dente no meio. Por que não aperta embaixo? Meu Deus, ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Entenda? São os detalhes que vão desgastando a família. E aí, muitas vezes, nós queremos não ter mais o relacionamento com a nossa família. Hoje é normal esposo não entenderem as esposas. Pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais. Porque então a gente passa a acreditar naquela afirmação. Não é possível mais ter uma família feliz. Mas isso não é verdade. Eu quero, a partir deste programa, dizer para você, você pode confiar na sua família, você pode confiar no projeto que Deus tem para a sua família. O que nós precisamos entender é o que levou à ruptura, o que está ruim. E então a gente senta, conversa e vamos resolver os problemas para que então nós tenhamos uma família feliz. Mas o grande problema hoje do ser humano é, nós fomos treinados desde a nossa infância a evitar o conflito. Não é assim? Quando nós éramos crianças, o que nós escutávamos de papai? Se você brigar na escola, menino, quando você chegar em casa, você vai ver. Se você apanhar na escola, quando chegar em casa, você vai apanhar de novo. E assim a gente foi criando então dentro da nossa cabeça um conceito do que é necessário evitar o conflito a todo custo. Porém, o que a gente precisa gravar neste programa, e o que eu quero deixar frisado para você é, não é evitar o conflito que vai trazer a paz. A palavra vai nos ensinar que fazei de tudo aquilo que cabe a vós para manter a paz. E este fazer de tudo, muitas vezes é sentar e dizer, ô maridão, ô maridona, olha, você fez tal coisa e não ficou legal. Ô pai, ô mãe, ô tio, ô tia, ô filho, enfim, nós precisamos ser gente maduras, a ponto de conversarmos sem acusar, sem virar briga, mas então resolver o nosso problema. Não há problema algum na diferença, o problema existe é na divisão. Então, nós precisamos sentar, identificar os problemas e como gente madura resolver. Não é evitar o conflito que vai manter a paz, mas é resolvendo, encarando os conflitos olho no olho. É que nós vamos ter a paz de volta na nossa casa. Família é complementariedade, não é igualdade. Agora, lógico, o que tem te movido no seu dia a dia dentro da sua casa? É o seu egoísmo? É aquilo que é só as suas vontades que tem que prevalecer? É o seu jeito impositivo, mais duro? O seu jeito autoritário de ser? Se você tem feito isso, eu quero dizer para você, não faça isso. Família é complementariedade, eu preciso ser dócil, eu preciso ser gentil. E então, você agindo dessa forma, eu quero te garantir, é possível ter uma família abençoada e abundante. Fique aí, não saia daí, no próximo bloco eu quero te dar as dicas de como ter uma família feliz. Pode confiar. E já estamos de volta com o nosso programa Pode Confiar, aqui pela TV Evangelizar. Estamos falando hoje, no nosso programa, sobre como lidar com conflitos familiares, não é? Eu tenho certeza que na sua casa, existem situações para resolver. Sim ou não? Na minha família, tem. Na sua família, também tem. Por quê? Nós somos seres diferentes, pessoas diferentes, temperamentos, gostos, tudo diferente. E foi assim que Deus nos fez. E isso é a beleza do ser família. E eu terminei o primeiro bloco, o bloco anterior, dizendo que é possível ter uma família feliz. É possível sim você ser feliz aí na sua casa, na sua família, com aquelas pessoas que convivem com você. Mas você pode me dizer, ah, Eduardo, você está falando isso porque você não conhece a minha casa. Ah, você está falando isso, Eduardo, porque você não conhece a minha família. E eu preciso te dizer, a sua casa, realmente, talvez eu não conheça. Quanto à sua família, eu posso dizer, eu conheço sim. Sabe por quê? Porque ela é igualzinha a minha. Igual a muitas famílias, milhares de famílias que eu já ajudei e ajudo por esse Brasil inteiro como missionário. Talvez o que possa mudar aí é o nome dos personagens, dos atores. De João vira Pedro, de Maria vira Bernadette. Mas os problemas à base são os mesmos. Família, todas elas têm problema. E o que nós precisamos aprender é como lidar com esses problemas. Então eu quero, de maneira muito simples e prática, te dar quatro dicas de como nós podemos lidar para tentar te ajudar a lidar com os problemas aí na sua casa. Lembra? O programa nosso, ele é um evangelho aplicado no dia a dia de maneira simples. Então se você quer, pega o seu caderno, anota aí quatro dicas para você aprender a lidar com os conflitos dentro da sua casa. Primeira delas é ser feliz nas diferenças. Isso mesmo, já disse e volto a dizer sem ser repetitivo. Família é complementariedade e não é igualdade. Seja gentil, educado, respeite as diferenças. No trabalho, na academia, na fila do supermercado. É normal nós sermos educados, sermos gentil, respeito é natural, é bonito, indica educação, postura, gente elegante, não é? Mas dentro de casa, às vezes pelo excesso de trabalho, pelas rotinas cansativa e estressante, nós nos permitimos ali a descarregar as nossas revoltas em cima das pessoas que estão conosco. Ser gentil e educado também tem que ser dentro de casa. As pessoas que moram conosco não merecem o nosso mau humor e o sobrepeso que nós muitas vezes jogamos sobre elas. Então, a primeira dica para nós lidarmos com os conflitos dentro de casa é seja feliz nas diferenças. Aquilo que falta em mim, completa no outro. Segunda dica, aprenda a perdoar. É isso mesmo. Se existe algo primordial no relacionamento familiar que nós temos que praticar todos os dias, é o perdão. É necessário perdoar. A palavra vai dizer que quando estiveres diante do Senhor, para lhe deixar a sua oração, a sua oferta, o seu jejum, e lembrar que você tem algo contra alguém, para, vai, reconcilia com ele. E então volta para que a sua oração seja aceita. E então, para que a família seja feliz, para que nós resolvamos os conflitos familiares existentes aí, a primeira chave é o perdão. Nós vamos ter que perdoar. Quantas vezes, Eduardo? 70 vezes 7. 490? Não. O 7 na Bíblia é infinitude, é perfeição. Então é todos os dias, toda hora. Tem gente que nós vamos ter que perdoar toda hora. É ou não é assim? Na minha família tem gente que é assim. Que se eu não liberar o perdão, eu garro no pescoço daquela criatura abençoada que tem lá. Não é? E na sua casa também tem. Então é necessário perdoar. Todos os dias. E um detalhe importante. Perdoar é decisão. Não fique esperando. Quando Deus me falar que eu tenho que perdoar. Você está esperando Deus te falar? Olha para mim. Olha para mim. Eu, Eduardo Oliveira, estou te dizendo. É preciso perdoar. Hoje. Quer ter família feliz? Quer resolver os conflitos? Hoje é dia de perdoar. Combinado? Terceira dica para que a gente possa então ser mais feliz. Pratique a generosidade. Gente, é necessário com que a gente seja mais gentil, carinhoso. É nos detalhes do dia a dia. É preciso que a gente ame não apenas nas palavras, mas nos atos. Se nós dissemos que amamos com os lábios, mas os nossos gestos não demonstram isso, é falso, é nulo. Não adianta. E eu já quero aqui chamar a sua atenção. Não adianta nós usarmos aquela desculpa dizendo assim, a minha família já sabe que eu amo ela. Então não preciso ficar falando que eu amo. Esse negócio de muito beijo, muito abraço, muito lengo, lengo não é comigo não. Eu sou homem e não preciso dessas coisas. Gente, é preciso dizer que ama. É preciso beijar, é preciso abraçar. Sim, quer ser amado? Ame. Quer ser beijado? Beije. Quer ser abraçado? Abrace. Nós só temos o hoje para amar. O ontem já foi. O amanhã nós não temos ainda. O que nós temos é o hoje. Hoje é dia de ser gentil. Hoje é dia de ser carinhoso. Hoje é dia de abraçar, de beijar, de sermos felizes. Família abundante. Terceira dica, pratique a generosidade. Quarta e última dica para que a gente possa superar os conflitos dentro da nossa casa. Não deixe para a última hora. Não deixe para amanhã o perdão que você precisa dar. O beijo que você precisa dar. O abraço que você precisa dar. Não deixe para quando chegar lá na hora do caixão no velório. Lá já é tarde demais. Mas hoje é dia de você dizer que ama, de você abraçar, de você beijar. Não deixa para amanhã. Nós não temos o amanhã. Nós temos o hoje. Hoje é dia de você ser mais feliz. Sabe, não fique esperando a sua família perfeita. Não fique esperando que a sua família seja igual aquelas famílias de propaganda de margarina. Porque não existe. Aquela famílinha perfeita não existe. Deixa eu te contar. Não tem. O que existe é uma família imperfeita, como a sua. De gente pirracenta, de gente mal-humorada, de gente chiliquenta. Mas é a sua família, é a minha família. E é possível nós sermos felizes nelas. Porque é um projeto de Deus para nós. Ame a sua família. Seja feliz na sua família, com as diferenças. Mas é possível nós sermos família feliz. Anotou as dicas? Não saia daí. E eu vou ali, porque eu sou chique, né? O nosso programa, ele é top demais. A minha equipe de produção, ela é fantástica. Então eu vou ali tomar um bom café. Já pega a sua xícara de café. Eu quero tomar um café com você agora. E nós vamos continuar esse bate-papo ali agora, da cozinha do meu estúdio. Vou trocar de estúdio aqui, porque eu sou chique. E nós vamos tomar um café gostoso ali. Pega o seu. Quero te ver lá. Ô minha gente, eu não quero ficar sendo repetitivo não, sabe? Mas como eu gosto dessa parte do programa. Eu acho que já está mais do que claro aí pra você o tanto que eu gosto de um café. Não é mesmo? Ah, como o cafezinho é bom demais, gente. Hum, que delícia. Então, se você quer me agradar, já sabe, né? Me convida aí pra ir na sua casa tomar aquele café com você, que eu vou com muita alegria. E você sabe, já percebeu também que pra mim não tem esse negócio de hora pra tomar café não, né? Sabe que quando eu fui... Quando a gente foi pensar no programa, né? Com a equipe aqui, com toda essa equipe maravilhosa que eu tenho. Que eu trouxe essa ideia, essa sugestão. Vamos fazer um quadro café com fé. Pessoal, ah, mas o programa vai ter que ser matinal, porque você vai tomar café. Eu falei, não, eu tomo café de manhã, de tarde, de noite. Eles disseram assim, então vamos fazer esse programa, vamos fazer esse quadro café com fé. Então, eu gosto muito desse quadro, por quê? Primeiro, claro, tem aqui um delicioso café. E segundo, por quê? É onde eu vejo aqui as interações das pessoas. Isso mesmo. Então, você que está interagindo conosco através das redes sociais TV Evangelizar ou através das minhas redes sociais Eduardo Oliveira Oficial. E nós já temos aqui participações. Então, eu acho bacana. As pessoas estão fazendo os exercícios, estão praticando, estão me marcando. Gente, vocês são lindos demais. Ó, obrigado, viu? Estamos juntos. Alegria ter você aqui comigo participando do programa Pode Confiar. E quero já ler aqui, ó. Ó, a Ione Brás, ela diz o seguinte. Muda mesmo, Senhor. Minha família precisa urgentemente de salvação, libertação e de paz, harmonia. Um respeitar o outro e reconhecer que o Senhor é o centro de tudo. A Durães Ornelas, ela também diz aqui pra mim, ó. Vamos aprendendo cada dia que Deus nos dê a graça de não só ver os defeitos dos outros, mas sim as qualidades também. Obrigado, Senhor, pela família que me confiou. É isso, gente. E poderia ter muitas outras aqui, mas é uma alegria poder receber o seu testemunho aqui, viu? Faça aí, marque a gente, arroba TV Evangelizar, arroba Eduardo Oliveira Oficial. Eu quero ler aqui o seu testemunho e a sua prática dos nossos programas. Coloque Deus no centro e diga, ser família é bom demais. E como dica de leitura, né, café sempre é bom, chá sempre é bom, café com livro é maravilhoso, café assistindo Eduardo Oliveira pode confiar em TV Evangelizar é melhor demais. Então, dica de livro de leitura sobre este tema. Eu quero indicar, neste nosso programa de hoje, o livro do meu grande amigo, Padre Diogo Albuquerque, Famílias em Ordem de Batalha, da editora Angelus. É fantástico. A minha produção tá colocando aí na tela a fotinha do livro. É maravilhoso. Adquira o seu, é fantástico. E também tem uma dica de filme. Se a pessoa não gosta de ler, assista, então, um bom filme. O filme é Mais que Vencedores. Ele é um drama que conta a história de um técnico basquete, John Harrison, que ele, então, após um problema que passa na escola, de falência, ele, juntamente com a esposa e com os filhos, precisam, então, rezarem e se juntarem. E como nós vamos ver como é lindo, a família que reza unida, ela alcança vitórias. Então, fica a dica de livro e também a dica do nosso filme, do programa Pode Confiar. E pra quem já está acompanhando o nosso programa, sabe que esse programa eu não faço sozinho. Isso mesmo. Além de mim, dessa produção maravilhosa, você também faz parte deste programa. Como, Eduardo? Pode confiar na prática. Hashtag Pode Confiar na Prática. Palavra ouvida, ela não tem como ser desouvida. Então, uma vez que você ouviu, é preciso aplicar aí no seu dia a dia. O programa Pode Confiar é isso. É um evangelho simples e descomplicado, mas aplicado no dia a dia. Então, pega o seu caderno aí, que eu quero fazer aqui algumas perguntas pra você. E quero que você responda depois e marque olá. Hashtag Pode Confiar na Prática. Ou arroba TV Evangelizar ou arroba Eduardo Oliveira Oficial. Pegou o caderno? Anota aí. Quem da minha família que eu preciso perdoar ou pedir perdão? Por ter sido grosso, mal educado, enfim. Quem que você precisa perdoar ou pedir perdão? Segundo. Com quem da minha família eu preciso ser mais gentil, mais carinhoso? Anota os nomes. Terceiro. O que eu posso fazer de gentileza e agradável para minha família nesta semana? Ah, vou fazer um café. Vou fazer uma torta, uma sobremesa, um jantar. Enfim. O que você pode fazer de gentileza e um gesto de carinho para a sua família? Anota no seu caderno. Nome que você precisa perdoar. Nome que você precisa ser gentil. Se precisa perdoar, liga, peça perdão, dá um passo. Seja gentil, seja carinhoso. Ame a sua família. Hashtag Pode Confiar na Prática. Aplica aí. Me marca lá que eu quero receber a sua resposta. E isso é o programa Pode Confiar. É um programa que mexe com a gente, remexe com a gente, nos incomoda, nos traz verdades. O objetivo desse programa é isso. É trazer assuntos da atualidade, do cotidiano nosso humano. E um evangelho descomplicado, mas que é aplicado no dia a dia. Fora de nós, pessoas muito melhores. Então, muito obrigado pela sua companhia. Eu encerro o programa dizendo, família não é igualdade, e sim complementariedade. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Com Deus, ela tem jeito sim. Pode confiar.